O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados? Disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de São João, nós encontramos o discurso de Jesus acerca do pão da vida. O núcleo desse sermão de Jesus consiste no momento em que ele diz que vai dar o seu corpo, a sua carne como alimento para o mundo e o seu sangue como bebida para a salvação do mundo. Essa afirmação de nosso Senhor gerou um escândalo entre os seus interlocutores que diziam, mas como esse homem pode dar para nós a sua carne e o seu sangue como alimento, como bebida? Queridos irmãos, Jesus não voltou atrás naquilo que ele tinha dito. Nosso Senhor era muito firme porque ele era a verdade em pessoa. Ele, pelo contrário, reafirmou aquilo que ele disse, conferindo-lhe ainda mais ênfase. Se não comerdes minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Por que que eu digo isso, queridos irmãos? Assim como a Eucaristia pode suscitar um certo incômodo em muitas pessoas que não são católicas, logicamente, tem um outro sacramento que também incomoda muito, o sacramento da penitência. E eu digo para vocês que Nosso Senhor também não volta atrás no Seu ensinamento sobre esse sacramento. No capítulo 6 do Evangelho de São João, nós só vemos as sombras de um sacramento que Ele vai instituir na quinta-feira santa. Nesse Evangelho que nós escutamos, segundo São Marcos, nós também só percebemos os contornos do sacramento da penitência que Ele instaurará de um modo excelente no dia da sua ressurreição. Quando Ele entrar no recinto onde os apóstolos se encontravam, as portas fechadas. e soprar sobre eles o Espírito Santo com essas palavras. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados não perdoados serão retidos. Queridos irmãos, Nosso Senhor, Ele quis que a sua igreja fizesse aquilo que Ele mesmo fez. Ele celebrou uma missa às vésperas da sua paixão. E nessa missa, Ele disse aos seus apóstolos que representavam a igreja, faze isto em memória de mim. Jesus, Ele mandou também que a igreja batizasse. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E não basta só ensinar, batizai também as pessoas. O Senhor falou dessa forma em um dos Evangelhos. Queridos irmãos, o Senhor perdoou pecados. E é missão da igreja também perdoar. Quando o Senhor disse para Simão Pedro, Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que tu ligares na terra será ligado nos céus. É uma alusão ao sacramento da penitência, da reconciliação. Pois, no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, o Senhor explica em palavras claras o que é ligar e desligar. é quando Ele se refere à correção fraterna. Nosso Senhor diz, olha, se alguém pecar contra ti, chama-o em particular. Se ele não mudar de vida, leva a questão para a igreja. Se nem mesmo a igreja, ele ouvir, que ele seja banido, anatematizado. porque tudo que for ligado aqui será ligado nos céus e o que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Deus é tão humilde, a gente já aprendeu isso no tempo do Natal, Ele deu nota 10 aqui para a terra, que a ordem que o céu recebe vem da terra. Mas, queridos irmãos, graças à igreja. O que seria do mundo sem a igreja? E nesse Evangelho que nós escutávamos, queridos irmãos, quando o Senhor viu aquele paralítico, lhe falou Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus percebeu que aquele homem precisava de algo muito mais do que um verniz físico. Jesus tinha a capacidade de ler o coração das pessoas. Como diz o Evangelho de São João, Jesus não precisava ser informado acerca da intimidade do homem porque ele conhecia o homem no seu íntimo. Quantos santos da igreja, como Padre Pio, São João Bosco, que se notabilizaram no atendimento contínuo aos fiéis no sacramento da penitência, sabiam perceber a ferida que muitas vezes era escondida pelo penitente no confessionário. Santo Afonso Maria de Ligório chamava esse mutismo nosso de esconder alguns pecados no sacramento da confissão de o demônio mudo. Santa Teresa d'Ávila teve algumas visões de pessoas que se confessaram mas que foram para o inferno porque fizeram uma confissão mal feita. Não, esses pecados eu vou contar, aqueles eu não vou não. Ah não, esse padre aqui eu não me confesso, só com aquele ali. São Francisco de Assis procurava o padre com menos boa fama porque ele acreditava que era Cristo que estava ali naquele sacerdote não só por piedade dele mas é porque a igreja ensina assim queridos irmãos nosso senhor então quando viu aquele paralítico declarou-lhe logo o perdão dos pecados. Conta-se até uma história que São João Bosco quando a pessoa ia se confessar com ele e tinha muitos pecados ele sentia até o mau cheiro do pecado era um mau cheiro que exalava no confessionário porque a gente pode até esconder o mau cheiro do pecado com os perfumes que nós usamos mas espiritualmente espiritualmente como nós exalamos um mau odor por causa dos nossos pecados. Vocês escutaram bem o que dizia a primeira leitura? Bem no início dessa forma irmãos tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus não aconteça que alguém de vós fique para trás não é por falta de oportunidade que a gente não vai se salvar porque Deus dá tantas oportunidades tantas tábuas de salvação para que nós sejamos salvos e a gente vai desprezando por exemplo o sacramento da penitência o sacramento da penitência chamado por Santo Ambrósio de a segunda tábua de salvação porque os nossos pecados são perdoados a primeira vez no batismo mas como a gente volta a transgredir a desobedecer a Deus Deus dá uma segunda chance de salvação e a gente despreza quem perdoa os pecados é Deus ele já morreu na cruz por nós queridos irmãos o sacramento da penitência ele é oriundo do mistério pascal a gente quer seguir a Deus por nossa conta de uma maneira virtual né por nossa conta não queremos ninguém sobre nós e eu digo que na hora de a gente fazer a nossa penitência nós somos muito lenientes conoscos mesmos e a igreja queridos irmãos quem tem o remédio a igreja é quem dá o raio x ela quem tem uma visão mais profunda é Deus quem perdoa mas pela mediação da igreja nosso senhor quando disse no evangelho pra que saibais que o filho do homem tem o poder de perdoar também os pecados aqui na terra eu digo levanta-te toma tua cama e anda quando ele diz que o filho do homem ele está falando que ele perdoa por meio da carne por meio da carne é só Deus quem perdoa mas pela mediação da igreja vocês notaram que a igreja também está presente aqui nesse evangelho quem foram as pessoas que levaram aquele paralítico pra Jesus destelhando a casa e colocando o paralítico diante de Jesus foram quatro homens vocês lembram que o evangelho dizia isso quatro homens queridos irmãos nós estamos em que capítulo do evangelho de São Marcos capítulo 2 anteontem vocês lembram que o evangelho dizia que Jesus ao sair da sinagoga em dia de sábado foi com Tiago e João para a casa de Simão e André estão aqui os quatro apóstolos os quatro primeiros discípulos de Jesus e os quatro eu diria os apóstolos são o germe da igreja então quem são os homens que destelham a casa para que o paralítico seja descido e colocado diante de Cristo os quatro apóstolos de Jesus isto é a igreja é a igreja quem leva para Cristo queridos irmãos o Senhor o Senhor percebeu que aqueles que achavam que entendiam de Bíblia espero que vocês entendam o que eu esteja falando aqueles que pensavam que entendiam de Bíblia que seguiam a palavra de Deus começaram a julgar Jesus no coração esse homem está blasfemando só Deus pode perdoar pecados Jesus não voltou atrás como no discurso do pão da vida eu digo olha para que saibais que o filho do homem tem o poder de também perdoar os pecados do mundo e Deus não escuta a oração do injusto ele fez o milagre de devolver os movimentos para aquele paralítico a fim de confirmar esse sacramento da penitência levanta-te toma tua cama e anda queridos irmãos não vamos dar ouvidos àqueles que querem seguir Deus por sua conta própria e não querem se submeter à igreja Deus nos deu esse sacramento então não vamos desprezar esse favor que Deus nos faz porque os nossos pecados são grandes e nós precisamos do socorro de Deus que vem pelo sacramento da penitência hoje só são as sombras nesse evangelho desse sacramento mas no dia da páscoa assim finalizo no dia da sua ressurreição o Senhor confirma esse poder dado à igreja recebei o Espírito Santo os pecados que vocês perdoarem serão perdoados os não perdoados serão retidos acreditemos nesse poder das chaves que o Senhor Jesus concedeu à sua igreja e que Deus nos livre desses pensamentos farisaicos até presentes em comunidades cristãs que não são católicas pra que se confessar pra um homem pior do que eu pecador do que eu se você for com esse pensamento realmente os padres não são santinhos mas queridos irmãos ele escolheu Pedro também que não era muito santo mas o fez muito santo depois e não desprezemos esse sacramento esse favor que Deus nos concede louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado